Alexandre e Arthur, boa tarde para todos. Eu estou falando ligado. Quem não falei ainda, boa tarde para todos vocês, tá? Vamos começar nossa aula de história? Vamos começar com a correção da página 264. Hoje é dia 12, dia 12 de novembro, 12 do 11. Não, desculpa, hoje é dia 11. Desculpa, é dia 11. Desculpa, criança, dia 11. Dia 11 de novembro, 12 de 2020. Isso, desculpa, falei errado. Quase chegando no final do ano, pia. Verdade, está quase chegando. Hoje é dia 11 de novembro, 12 de 2020. Vamos para a nossa aula de história? Página de correção de casa, 264. Tá? A página de hoje. Vamos lá? Obrigado, gente. Vamos começar a correção aí. Atividade de casa aí. Um, leia a manchete de uma notícia publicada pelo jornal Folha da Manhã, em 29 de setembro de 1956. Ela traz uma fala do presidente JK durante a inauguração de uma fábrica de automóveis. Como a gente já falou na aula passada, JK, Juscelino Kubitschek. Tá bom? A indústria, vou ler a manchete. A indústria automobilística será amparada pelo meu governo, que procurará atrair novos empreendimentos. Aí, agora, vem a pergunta para vocês. Letra A. Do que trata a manchete? Quem vai falar aí? Levanta o dedo. Oliver, pode falar do que se trata a manchete que você escreveu aí, Oliver. A indústria automobilística. Fala sobre a indústria automobilística? É só isso? Fala, João. Fala. Que o governo procurava atrair novos empreendimentos na indústria automobilística. Isso. Arthur e Miguel aí, pode falar, Miguel? A gente tem com o João também esse, colocamos igual. Ah, vocês colocaram igualzinho a questão, né? Que vocês fizeram juntos, tá bom? A próxima eu pergunto a vocês. Miguel Jorge, quem colocou diferente aí é só levantar o dedo. Fala, Miguel Jorge. Estou vendo que muita gente não fez, hein? Eu coloquei assim. O governo quer atrair novos empreendimentos, se ajudando de alguma forma. Sim. Fala, Rian. Depois, Alexandre. Que procura atrair novos empreendimentos à indústria automobilística. Isso. Mais alguém que queira falar? Alexandre? De atrair novos empreendimentos. Muito bem. Isso aí. Posso passar para B ou tem mais alguém? Posso? Então, letra B. Que bom, Maria Celca, estou te vendo. Letra B. Em quais setores JK mais investiu enquanto era presidente do Brasil? Assinale o quadrinho correto. Mineração e agricultura? Não. Agricultura e pecuária? Não. Energia, indústria e transporte? Sim. Sim. Está a última, não é? Sim. Energia, indústrias e transportes. Então, a última. Correto aí que vocês marcaram. Letra C. Como o JK pretendia investir no setor automobilístico? Vou começar com o Miguel Pereira aí. João, dessa vez você deixa eles, tá? Que vocês quiseram juntos. Esse a gente fez... Tia, posso falar uma coisa? Fala, Miguel. Fala um minutinho, Gabriel. Novos empreendimentos. Sim. Tia, esse a gente fez diferente, Tia. Fala, João. Esse a gente fez diferente. Então, fala, João. Estou aguardando. Depois é a Rússia que vai falar também. Realizando investimentos nos setores de energia e de transporte, promovendo um rápido crescimento econômico no Brasil. Isso, muito bem. Quem mais acha que Alexandre queria? Alexandre, depois Arthur. Desculpa, Arthur. Daqui a pouquinho você fala. Pretendia me parar pelo seu governo. Sim. Fala, Arthur. Eu pretendia investir em novos empreendimentos. Certo, muito bem. Mais alguém queira falar? Levanta o dedo. Levanta o dedo. Gabriel, depois Hugo. Ô, Tia, a minha letra C foi novos empreendimentos e a A lá de cima foi... A letra A? É, a lá de cima. Sim, a letra A. Fala. Levanta. Espera aí. Levanta o dedo. 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 Apresentar... Letra A. Letra A, que você está falando é letra A. Cadê? Fala logo. Já até passou. Apresentar novos empreendimentos. Ok, muito bem. Agora, Rian, mais alguém que queira falar? Só avisar aí. Levanta o dedo. Rian. Apresentar novos empreendimentos como eletrodomésticos e automóveis. Muito bem. Isso aí. Novos empreendimentos no Brasil. Muito bem. Agora, posso passar para a D, né? Tem mais alguém? Eu. Levanta a D. Como os novos empreendimentos atraídos por JK e... nos hábitos de consumo dos brasileiros. Fala, Miguel Jorge. Eu vou falar o que eu vou falar. É porque eu iniciei aqui minha internet. Agora está bem ótimo minha internet aqui. Tá bom. Fala aí a letra D, Miguel. Deixa eu te dar uma tia, Manoel. Eu vou falar aqui... Mas não é alguém da sua câmera. Porque eu peguei... Porque eu peguei... Pode falar a letra D. Você fez? Sim, também fiz. Então, fala a letra D. Com javance no setor industrial. Sim. Você pode falar o C? Pode. Vai amparar o setor automobilístico. Isso. Maria Laura, vai prestar atenção na aula. Porque você não fez essa atividade. Tem que fazer agora. E parar de escrever no chat. Por favor, Maria Laura. E, Manoel, você quer falar alguma coisa sobre a aula? Mais alguém quer falar alguma coisa? Da letra D, alguém? Fala, Gabriel. Afinal, nos setores industriais. Sim. Mais alguém fez? Arthur Pereira fez? Letra D? A D. Não lê para mim, por favor. Letra D. Como os novos empreendimentos atraídos por JK influenciaram nos hábitos de consumo dos brasileiros. Como que influenciaram? Aqui eu coloquei na indústria automobilística. Isso. Houve muita compra de automóveis no Brasil nessa época. Fala, João. Incentivando-os a consumir cada vez mais produtos industrializados com eletrodomésticos e automóveis. Isso. Aumento do investimento nas indústrias. Isso aí. Mais alguém? Mais alguém? Não? Então, vamos passar para a aula de hoje. 265. Então, vamos começar na página 265. Novo assunto aí. Mas, continuando, né? O tema principal aí do nosso capítulo. que nós estamos falando nesse capítulo aí sobre a imprensa ainda. Lembra disso? Que a gente falou sobre a imprensa? Esse capítulo é o capítulo 7. Nós estamos falando sobre a imprensa. A imprensa são os meios de comunicação, tá? Que transmitem notícias para as pessoas. Então, nós vamos falar aí, relembrar, sobre a ditadura e a imprensa alternativa lá. Também. Na 265, as propagandas no Brasil, certo? 265. As propagandas já estavam presentes nas revistas e nos jornais brasileiros, desde a segunda metade do século XIX. Porém, com o crescimento dos números de indústrias no Brasil, durante o século XX, houve um grande aumento no investimento em propagandas. Por quê? Começou a aumentar indústrias, novos produtos foram criados, então, eles precisavam fazer propagandas. Vocês estão vendo aí no canto da 265? Uma página aí de uma propaganda. A propaganda é uma forma de comunicação realizada com o objetivo de convencer, estou no segundo parágrafo, tá? Estou lendo o segundo parágrafo. De convencer alguém sobre determinada ideia. Para isso, podem ser utilizadas diferentes estratégias, como transmitir mensagens exageradas, como nós estamos vendo aí ao lado, exaltando as qualidades de determinado produto e escondendo seus pontos negativos. Vamos ler o texto a seguir, para a gente entender melhor. Alexandre, você pode ler esse texto para mim, por favor? Miguel Freitas, se quiser ler, é só avisar. Peraí. 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 Terceiro parágrafo. Certamente, sem a propaganda, o conhecimento dos produtos, seu consumo não aconteceria. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra. Quase um vale tudo. Isso, só um minutinho, por favor. Está vendo? Está falando sobre os produtos. Que as propagandas faziam com que as pessoas consumissem mais ainda. Não só antigamente, não. Hoje em dia também. A propaganda, a gente tem que prestar muita atenção nas propagandas, porque muitas delas são enganosas. Elas querem chamar atenção. Porque as pessoas, eles querem vender o produto que eles estão anunciando. Continua a leitura aí. Fernanda. do quarto parágrafo. Quer a Fernanda ler? Fernanda está com vergonha. Vai, Tales. Tales, você pode? Eu quero, senhor. Então vai, Hugo. Depois, Tales. Vai lá, Hugo. É a propaganda. Mais alto. E a propaganda? É a bonita e exagerada. Deliciosa de ser justa. Sempre perceber a cada... Acabamos, fala. Acabamos. Nós deixamos levar para a promessa de nós tornamos superiores ao consumir este ou aquele produto. Está vendo? Sem perceber, a gente acaba se deixando levar pela promessa de nós tornamos superiores ao consumir este ou aquele produto. Então, a gente, sem perceber, a gente acaba querendo muito aquele produto. Criança mesmo, quando vê um brinquedo, vê um jogo novo, a propaganda aí se encanta com a propaganda. É, lê para mim agora, Tales, o último aí, o último parágrafo. Devemos. Devemos aproveitar a propaganda, mas não podemos cair em suas armadilhas de consumir sem pensar. Isso. Então está aqui, Edson Gabriel Garcia, no mundo do consumo, o bom uso do dinheiro. São Paulo FTD, de 2014. E aí está a coleção, que é de onde foi tirada, e a página da coleção. Então, agora, ao lado, nós sempre estou vendo aí com vocês, tem um anúncio. Está vendo? Eu era assim, cheguei a ficar quase assim. Aí eu queria que Miguel Jorge lesse para mim aí. Você pode ler para mim, Miguel Jorge, essa propaganda que está ao ladinho aí do livro? Por favor. Sim. Senhor, filha... Não, começa, pode começar lá em cima, pode começar lá em cima, o que eu comecei lendo, não tem problema não. Eu era assim. Cheguei a ficar quase assim. Boa caveira, né, Miguel? Aí fizeram um desenho de uma caveirinha. Vai, Miguel, continua. Senhor, filha, eu sou filha horrivelmente dos pulmões. Mas graças ao milagroso xarope, peitoral de alcatrão e jeta rir, preparado... Pode ler, é assim mesmo. Pelo famoscêntico honorírio do Prado. Consegui ficar assim, completamente... Só te interrompendo, Miguel. Miguel, só te interrompendo. Miguel, está vendo as palavras diferentes aí? Sim. A avaliação linguística e histórica. Que algumas palavras eram escritas assim, turma, estão ouvindo? E mudaram a sua forma. Nós vamos falar já... É como um asma. Exatamente. O F, tá? Quando tem TH, é som de F. Já, já nós vamos falar sobre isso. Então, pode continuar. Só para te ajudar na leitura. Consegui ficar assim. Completamente curado e bonito, esse xarope cura. Tosses, bronchites, asma, rouquidão e escarvos de sangue. Preço do vidro... Aí, pontinho, pontinho, né? É. Único depósito na capital federal. J.M. Pacheco e com... Aí vem o nome da rua, não precisa ler, não. Aqui, Miguel, está vendo? Você até... No final, você até falou... No depósito, ó. O depósito sem acento. O único sem acento. Foi o que nós estudamos em português. Aqui, ó. Prontinho. De dilema de dar. Que é, de dilema de dar. Quase farmacêutico com PH e... Exatamente. Então, ó. Asma. Isso, na época da produção... Na época da produção desse anúncio aí que vocês estão vendo, algumas palavras eram escritas dessa forma. Diferente aí. Como, por exemplo, quase com I. Ai, quase aí. Tá com essa? Sim. Uma dúvida. Quase agora é com ela. Peitoral ou é peitoral? Peitoral. 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 É peitoral ou peitoral? Peitoral. Peitoral. Peitoral tem acento. Peitoral tem acento. Obrigada. Tá com acento aí? Roquidão. Não, não tem acento. Não, não tem acento. O vovô, se aflota. Não, mas roquidão não tem acento. O dão tem o tio, né? Tá falando do tio? Não, aqui... Olha, e algumas palavras do anúncio, ela aparece com uma forma de grafia antiga. Essa grafia antiga, como, por exemplo, bronquite, asma, logo depois da terceira figura, da terceira pessoa aí. Tá vendo? Olha a propaganda, dizendo que a pessoa era assim, né? Usava óculos, depois a pessoa ficou quase igual a caveira e depois ficou assim, ó, todo charmoso aí. Tia Luciana, obrigada por você responder minha pergunta. Pensei, peitoral ou peitoral? Falei, peitoral. Falei duas vezes. Então, eu disse, obrigado. Nada, meu amor. Então, essa grafia aí antiga, só um minuto, era fora das normas atuais da língua portuguesa, tá? Das normas atuais. Quem me chamou aí? Pode falar. Ninguém consegue ficar com uma caveira, só quando que eu morro. Exatamente. Não, consegue ficar quando morre, mas depois voltar, aí conseguir ficar assim. Não, mas ele não disse que ficou igual a caveira. Ele disse que quase ficou assim, quer dizer, quase morreu. Ele disse que quase morreu. Ele quase ficou estiletado. Exatamente. Então, vamos esperar aqui, ó. Vou ler aqui sobre o anúncio, a legenda sobre o anúncio. Tá vendo? Com a setinha azul indicando para o anúncio. O anúncio de remédio de 1895. Farmacêutico, tá vendo? Entre aspas, porque tá com PH, agora é com F. Aí, entre parênteses, ó, escrito com a norma atual. Farmacêutico, tá vendo? Tava sem acento. Asma, olha como é que tá escrito asma. Entre aspas, né? Olha aí, entre parênteses. Asma, A-S-M-A. Publicar em Jornal. Isso, o Estado de São Paulo. Que tá dentro do parênteses, asma com S, né? É o que é certo. Farmacêutico, como a gente conhece aí. Fala, João. Isso é um jornal, Tia? Isso é da página do jornal. A propaganda. A propaganda, muitas vezes, ela não pega toda a página do jornal. Ela pega um pedacinho do jornal. Entendi. Fala, João. Qual a sua pergunta? Tia, então, já que isso é do Estado de São Paulo, essas pessoas não eram do Brasil. Que tão falando aí, assim, eu era assim, cheguei a ficar quase assim. O que que não era do Brasil? São Paulo faz parte do Brasil. Eu sei, mas... Presta atenção. Eu sei, mas eles ali, eles estão falando, parece que eles estão falando em outra língua. Não, senhor. Não, senhor. Isso aí foi do jornal. A Folha de São Paulo é do Estado de São... O nome do jornal, Estado de São Paulo, tá? Não quer dizer que está... É o nome do jornal. Exatamente, circula só em São Paulo. É porque eles estão falando tudo esquisito. Não, não está falando de São Paulo. Não, não está falando de São Paulo. É só o nome do jornal. Fala por quê, Manuel? Tem palavras diferentes. Você entendeu por que tem palavras escritas diferentes? Como bronquite... Por quê? O que eu falei aqui ainda há pouco? Porque antigamente as palavras eram diferentes. Era uma escritografia antiga, era dessa forma. Diferente das formas atuais da língua portuguesa que a gente usa hoje em dia. E o Estado de São Paulo, Tia, não quer dizer que eles estão de lá. É só o nome do jornal. Entendeu, João? O PH de farmácia que está aí, o PH é som de F. Tá? Você está vendo aí? O PH de farmácia? Não tem isso. Ó. Está vendo? E não está nem com R. Vê se tem R, tem R sim. A farmacêutico, por exemplo. Que é o que está escrito aí, ó. Está assim, ó. Viu, João? Farmacêutico. Sabe onde eu estou vendo isso? Na legenda da propaganda, onde tem a setinha azul. Está vendo? E farmacêutico atualmente se escreve assim, ó. Está faltando o quê aqui? Hein? Está aí no livro de vocês. Entre parênteses. Está faltando o F. Acêutico. Acêutico circunflexo. Farmacêutico. Está bom? E antes, vou aqui, ó. PH e sem um acento. A mesma coisa, a asma. Olha como é que está a asma aí, ó. A-S-T-H-M-A. Asma é com A-S-M-A. Fala, Arthur. Arthur Pereira quer falar. Sim, igual você falou, que é a variação linguística histórica, né? Isso. Mudou. Vamos lá para o número um agora, para fazer a pergunta para vocês? Ó, de acordo com o texto. Por quê? Levanta o dedo, tá? Por que não podemos cair nas armadilhas da propaganda? Por que a gente não pode cair nessas armadilhas aí, ó, da propaganda? Não só dessas, como outras. Miguel Vieira, depois Arthur Pereira, Rian. Tipo, se mostra na televisão. Ganha uma casa grátis. Aí chega lá no local e tem que pagar, né? Exatamente. Isso aí é propaganda enganosa. Fala, Arthur. Depois, Rian. Tia, às vezes até é fake news. É, a moça vai lá comprar uma geladeira. Aí dá o dinheiro, mas a geladeira nem funciona. Às vezes. E nem chega. Mas aí, se houver esse tipo de problema, tem a defesa do consumidor, que a gente já falou. Mas eu estou falando da propaganda enganosa do produto aqui, ó. Está falando do remédio, não é? Tipo de remédio. Fala, Rian. Depois de Rian, João, quem mais? Tales. Fala, Rian. Não podemos cair na armadilha. Porque, tipo, a gente precisa daquele produto. Aí a gente precisa muito. Aí eles vão dar um quebrado. Não. Tá, mas não é quebrado, na verdade, aí. A propaganda aí, dizendo que você toma esse remédio, que você fica bom. Dá bronquite, dá asma. Fala quem queria falar. É, mas o tio, eles fazem essa propaganda para chamar atenção, para ganhar dinheiro. Exatamente. Para chamar atenção das pessoas. Fala, Tales. Depois Alexandre. Gabriel também quer falar. Tia. Vai, cara. Na televisão, o sofá era gigante. Aí a moça... 1,70m. A moça foi, comprou, chegou como se fosse um de dois lugares. Tá vendo? Propaganda enganosa. Tem que reclamar. Quem mais foi que eu falei? Tia. Alexandre, Gabriel. Vai, Alexandre, primeiro, depois Gabriel, depois Miguel Jorge. Tia. É tipo assim. A pessoa compra um remédio. O remédio é de tal preço, na televisão. Ela chega lá e o remédio é de outro preço. É, isso não pode, tá? Mas não é o que a gente está vendo aqui na propaganda, aqui ao lado. Isso não pode. Vocês têm que recorrer à defesa do consumidor com esse tipo de problemas aí. Vai lá, Gabriel. Gabriel. Dentro de minha mãe pedir um negócio de perfume, essas coisas, aí ela pagou e não era do jeito que ela queria. Viu? Exatamente. Muitas vezes acontece isso mesmo, Gabriel. Mas estava falando do jeito que ela queria. É. Fala, Miguel Jorge. Mais alguém? Boa tarde, meu querido. Pode ser que o remédio, quando ele compra a pessoa, pode ser que o remédio até seja caro. Aí a pessoa compra, quando chega e se vê tudo, a instrução, aí pede assim, cinco dias depois vai ficar melhor. E quando chega, tudo fica melhor assim. Que meio que o remédio não funciona. Arthur, Arthur, Arthur Pereira. Mais alguém? Aqui está falando embaixo que consegui ficar assim, mas está falando completamente... Cura tosse, bronquites, asma, bronquidão e escarro de sangue. Mas, às vezes, não cura nada. Só para chamar a atenção mesmo. É verdade. Isso aí, Arthur. Então, de acordo com esse texto aí, a gente não pode se deixar levar pela promessa de nos tornarmos superiores ao consumir esse ou aquele produto. Não, a gente tem que ter muita atenção. A gente tem que prestar atenção. Se a gente realmente está precisando, porque muitas das vezes as propagandas chamam a atenção, às vezes a gente nem está precisando. Só porque falou lá, mostrou vários recursos sobre aquela propaganda e você se interessa. se você não está precisando, então não compra. É o consumismo. Vamos ao dois. Observe a propaganda acima. Qual é o exagero representado nela? Alguém descobriu aí o exagero? Aí, Miguel, Miguel Pereira. Vai lá, levanta o dedo. Miguel Pereira. A caveira, tia, a caveira. Você achou a caveira um exagero. Muito bem. Emanuel. Tia, eu também ia falar isso. Eu achei a caveira, porque ela quis dizer que quase morreu, mas ela botou uma imagem muito exagerada. Exatamente. Tia, qual é o pai? É, 265. Vai, Rian. Depois Alexandre. Calma aí, Gabriel. Levanta o dedo e aguarda. Tia, a caveira. Tia, a caveira. Isso aí, Alexandre. Tia, para mim, exagerado foi tudo, porque primeiro, ela era uma... Ele ou ela era uma pessoa... Como eu posso explicar? Ele era uma pessoa... De um jeito, e depois o que aconteceu? Isso. Aí, ela fala que morreu, só que se você vira uma carreira... Quase morreu. Quase morreu, tá? Se você vira uma caveira, você morre de vez. Aí, do nada, ela vira uma pessoa bonita. Isso não faz sentido. Isso para mim é exagerado. Exatamente. Gabriel. Mais alguém? Levanta o dedo, por favor. Tia, eu também... Gabriel, depois mole. Posso falar? Gabriel, estou aguardando. Se você não falar, eu vou passar para o próximo. Eu também percebi uma coisa. Espera aí, Gabriel. Eu achei a caveira... Eu... Eu... Acho que é a caveira, por causa que ela está muito... muito exagerada. Sim. Oliver. Depois, Emmanuel, Miguel, vira. Eu achei a caveira... Eu achei dela ter colocado a caveira ali muito exagerada. E uma coisa que eu não entendi é que, antes ali, ela era uma mulher. Não, é um homem. Só que, assim, ela não estava bem de saúde, né? Não estava bem. Então, quando não está bem, você vê que os olhos, como é que estão, o cabelo. Aí, depois, mostra uma figura, a terceira figura melhorada. Sim, só que parece mais uma mulher, a primeira figura, a terceira, um homem. Isso que eu falo aqui, eu também percebi. Eu não queria dizer isso, eu queria dizer que o cabelo estava grande, a pessoa estava desanimada, estava ruim, estava mal de saúde. Não faz muito sentido, porque uma mulher se transformar, numa hora... Não, não é uma mulher, olha, você acha que é, mas não é. Repara só. É, isso é verdade. Parece que não é uma mulher. Não é uma mulher. Tem alguma história que dá para ver que eu não é uma mulher. Exatamente. E Emanuel, pode falar. Tem homem que... Emanuel? Miguel Vieira? Eu, assim, muito exagerada essa caveira aí, né? Antes era assim, e depois mostra uma cara de caveira. Exatamente. Fala, Arthur. Espera aí. Espera aí, Arthur. Fala, Arthur. Coitada, eu vou falar assim, ó. A gente exagerou a caveira por causa que a caveira está parecendo que ele já morreu, mas ele não morreu. Isso. Fala, Miguel Jorge, mais alguém? Emanuel? Eu achei exagerado. Foi a caveira e também a tela da primeira foto. A primeira foto, ela está todo feio. Sim, tudo bem que ele é assim, mas tudo bem. Também. E depois, quando ele toma o remédio, fica assim. Isso é impossível. Fica igual no tecido. propaganda no estado de saúde, o personagem apresentado, excessivamente exaltado aí, exaltando o personagem para anunciar os benefícios do produto, eles fizeram o anúncio desse jeito aí. Está vendo? Exaltando o personagem aí da propaganda. Fala, Luiz, Luiz Otávio, depois de Ana. Eu cheguei há pouco tempo, mas já deu um pouquinho. Aqui, tia, eu acho que a caveira, eu acho que foi uma forma de expressar que ele estava muito magro e feio, porque quem... Ele estava doente, né? É, que estava doente, porque tem bem uma doença que deixa a pessoa seca. Podia ser que ele estava assim, aí o remédio curou ele, ele ficou assim. Exatamente. Mas é uma propaganda enganosa, porque a pessoa não muda, assim, de uma hora para outra, assim, né? Com remédio nenhum, né? Fala, Oliver, depois de Rihanna. Ah, tá, depois de Rihanna. Não, depois de Rihanna. Fala, Oliver, estou aguardando você, Oliver. Eu acho que ele colocou a caveira aqui, tia, sabe por quê? Porque ela... Ele devia estar em estados muito ruins da vida dele, tipo, passou, não estava com comida, ela estava passando fome, passou muito perto da morte. ele está doente, porque o remédio é para bronquite, para asma, e aí não é uma pessoa, é uma foto, é uma pessoa que está doente. Fala, Oliver, Manoel? Meio que tipo, tia, ele passou bem perto da morte, pá, por isso que colocaram essa na glória. Isso aí. Ó, agora nós vamos passar para 266. Rihanna, você queria falar alguma coisa? Sim. Pode falar, eu esqueci, desculpa. também, tia, na foto da 265, não parece, não parece uma pessoa de verdade, tipo, parece uma pessoa pintada. É, porque isso aí é um desenho, é um desenho, não é foto da pessoa, tá bom? Agora, 266, eu vou pedir, Miguel Freitas, você pode começar a ler para mim, por favor, 266? O incentivo ao consumo. Ao longo dos anos, novos meios de comunicação, como rádio e a televisão, intensificaram a influência da publicidade, da publicidade sobre comportamento da população brasileira. Isso contribui para surgimento de novos habitados, habitados, agora baseados em necessidades difundidas pelas programações. Isso. Aí, obrigado, Miguel. Tia Marcia pediu para o seu irmão falar logo na hora que você começou a ler, né, Miguel? Não tem problema, não. Deu para entender direitinho. Isso acontece. Então, olha só. Aí, depois começaram a surgir os outros meios de comunicação, como o rádio, a televisão, né? Se intensificar essa influência da publicidade, da propaganda, se intensificou. Vamos lá. Quem vai ler aí o próximo? Arthur? Arthur Pereira? Arthur? José, eu não estou vendo. Não posso pedir para ler. Lê para mim aí, Arthur. Tia, o muitas pessoas que não tinham hábito, é esse? Isso. Muitas pessoas que não tinham o hábito de consumir produtos industrializados, por exemplo, passaram a consumir esses produtos com maior frequência. Além disso, a compra de automóveis e de eletrodomésticos era estimulada, pois esses produtos passaram a ser considerados importantes para alcançar um novo estilo de vida, apresentando como mais confortável e moderno nos anúncios. Está vendo? Eles fazem o anúncio com um produto que é mais confortável, né? Mais moderno. Aí as pessoas ficam o quê? Encantadas, querem adquirir esses produtos aí. Então, nem todos os grupos sociais tinham acesso a esses produtos industrializados. Como vocês estão vendo uma outra propaganda aí, o pacificador, o anúncio da televisão. Olha a televisão. Olha a televisão. O que está nessa imagem aí? Aí que vocês veem nessa imagem. Alguém identificou alguma coisa diferente na imagem dessa TV antiga? Eu, Tia? Eu, Tia? Fala, Alexandre. Eu, eu, eu. É uma televisão portátil. Não, não é isso que eu quero dizer. O que está na antena? Vocês não observaram? Tia, 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 um pano branco, um pano branco, um pano branco, um pano branco. Uma bandeira o quê? Uma bandeira? Uma bandeira. Uma bandeira. Uma bandeira branca. Uma bandeira branca. Uma bandeira branca. A bandeira que simboliza o quê? A bandeira branca. A paz. Significa que nós... Por isso, é. O anúncio da televisão como o pacificador. Está vendo? É uma televisão antiga? É. Como a Alexandre falou, portátil. Mas não é que não tem a antena levantada, né? Que a televisão tinha essa antena assim. Hoje em dia, as televisões não têm antena. E com a bandeirazinha branca. A bandeira da paz, como o Oliver falou. Como o pacificador. Como está mesmo dizendo aqui. Eu achei muito legal essa bandeira da paz. Fala, Emanuel. Emanuel, o que você fez? Achei muito legal essa bandeira da paz. Sim. Fala, Thales. Fila, minha mãe disse que já até ouviu uma liessa. Sim, é. Não, não. Não, não. Televisão junto com rádio. Tinha umas televisões assim, junto com rádio. Isso aí. Quem mais? É o Lili, né? Oi, Emanuel. Era tipo a de hoje, só que no lugar das caixinhas de som, hoje em dia, era o rádio. Bem, tipo a de hoje. Não é, não. Eu falo o som. Ah, tá. O som, que você quer dizer. Nem o som, né, Emanuel? Bem diferente. Mas tudo bem. Quem mais querida falar? Luiz. Tia, o som não foi direto da TV. Tem a caixinha de som e antigamente tinha o rádio. Ah, sim. Fala, Luiz. Tia, aqui. Uma coisa que eu acabei de entender nessa televisão é que ela parece a fusão de uma televisão com rádio, com uma bandeira branca, tudo junto. Sim, é porque essa bandeira branca, porque olha o que tá escrito aí, ó. O pacificador, que é o aparelho que trazia paz. Aí a propaganda dizia que ia ser a paz na casa, que todo mundo ia ficar na frente da televisão, assistindo os programas. Mas vinha a bandeira branca? Oi? Vinha a bandeira branca? Não, não tinha, Emanuel. Sabe o que essa propaganda quis dizer? É isso que eu quero falar pra vocês, que eu tô falando pra vocês. A televisão é essa aí. A televisão é essa aí. Quando eu assistia a TV. Isso, exatamente. Então, a bandeira que eles colocaram aí, pra fazer a propaganda, a bandeira da paz. Por isso que tá dizendo aí, o que tá escrito aí? O pacificador. O aparelho é o pacificador. Tá bom? Oi. Oi, Mãe. Antigamente, eles chamaram da TV o pacificador? Não, Mãe. Isso daí é uma propaganda, fazendo as pessoas se interessarem pelo aparelho. Essa bandeira não vinha na televisão. É a propaganda, igual a gente viu lá na página 265, nessa página também. Tá bom? Pra quem não entendeu. Fala, Gabriel. O Tita, que também, como... Aí também, tem esse botãozinho que mexe no alto-falante dela. É, antigamente as televisões eram assim. Então, vamos ler aí. Oi. Quem chamou? Tia, como que a gente... Como que antigamente as pessoas carregavam essa tele-rádio? Olha só, tá vendo um suporte em cima que tem pra carregar? Por isso que... Mas é que antigamente era pequeno ou um pouquinho grande? Ah, depende da época. Tinha umas pequenininhas também. Tinha umas portáteis. portáteis. Ela era sem cabo? Como o Alexandre falou. O que, Luiz? Ela era sem cabo? Sem cabo? Não, tinha. É a antena aí, ó. Um monte de fio. Fio pra ligar. Tinha umas também? Tinha. E tinha umas... A pílula, a bateria. Oi? Emanuel. Então, vamos continuar aqui pra gente entender melhor. Então, o que o Arthur leu aí pra gente, que fala aí que nem todas as pessoas tinham acesso a esses produtos aí industrializados, como a TV e outros produtos que eram anunciados, principalmente os carros. É, nem todo mundo tinha condições financeiras aí, por causa dos altos valores aí desses produtos. Só... Tinha financeira e às vezes não tinha chegado na cidade ainda. Também, mas, ó, quando chega... Era muito caro. Só quem tinha melhores condições financeiras tinha acesso a esses produtos. Tá? Agora vamos falar aí sobre... Igual o João tinha falado aqui. Isso. Ele deu dinheiro pra comprar uma geladeira. Certo. Isso. Que é igual nós falamos na aula passada. Ó, vamos ler agora aí embaixo na 266. Quem podia consumir os novos produtos? É uma pergunta. O estilo de vida moderno que passou a ser vinculado na imprensa brasileira, né? Nos meios de comunicação, não era acessível a todas as pessoas. Olha o que eu falei aí. Nem todas as pessoas podiam comprar. Não era acessível. Nem todo mundo tinha o quê? Condições financeiras. Não tinha dinheiro pra comprar esses produtos que anunciavam aí na imprensa, na propaganda, né? No jornal, na revista, no rádio, na televisão. As propagandas anunciavam os produtos e nem todo mundo tinha dinheiro pra comprar. Como os... Ó, tô lendo agora. Como os novos produtos tinham valores elevados, quer dizer, eram muito altos, somente as pessoas com maior renda podiam comprar eletrodomésticos e automóveis, por exemplo. Todos esses produtos que a gente vem estudando nas aulas, essas propagandas, nem todo mundo tinha condições financeiras de comprar esses produtos aí. A maioria da população, que era de baixa renda, não tinha acesso a essas novidades e acabava não aproveitando as facilidades proporcionadas por essas mercadorias, tá? Nem todo mundo tinha acesso. Olha aí ao lado a imagem. Lê pra mim, Oliver, o que que tá escrito falando aí sobre essa imagem? Tá bom, vou ler. Oi, a imagem da televisãozinha ou a imagem da de baixo? Olha só, 266 lá embaixo, depois que eu li, a legenda sobre essa imagem aí, dessa casa aí. Legenda sobre a imagem, a imagem dessa casa aqui? Oliver, lê em miados do século. Fala de novo, tia, que falaram aqui... Oliver, olha só, tá vendo aqui no livro, aqui embaixo, ó, não tem uma legendinha aqui? Com a setinha azul, e você vai ler. Tá, em meados do século XX, grande parte da população ainda viviam em condições precárias no Brasil. na imagem de favela na cidade de São Paulo, 1961. Tá vendo? Olha aí, ó, a população, nem todas as pessoas podiam ter acesso a esses tipos de produtos que anunciavam na propaganda, como vocês falaram, os eletrodomésticos, a televisão, aquele aquecedor que nós vimos, os automóveis, nem todas as pessoas, se eles não tinham, olha, nem a moradia deles, né, era uma moradia decente, então eles não tinham condições de obter todos esses produtos anunciados aí, tá bom? Então, uma pequena parcela da população tinha acesso a esses novos produtos industriais aí. E grande parte das pessoas ainda viviam em condições precárias, em condições de pobreza. Tá vendo? Como essas pessoas que vivem em favelas, muitas delas não tinham condições dignas nem de moradia, e acesso a um sistema público de saúde, de educação de qualidade. Como que elas iam conseguir comprar esses produtos anunciados, né? Ainda existem essas desigualdades sociais hoje em dia no nosso país. Não era só antigamente, como a gente está mostrando aqui na fotografia, não. Tá bom? Ainda existe tudo isso no nosso país. Vamos para a página 267? Vamos lá? Eu vou ler aí para vocês. A propaganda e a política. A propaganda e a política. Como vimos, a ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985, foi um período de repressão e censura, né? Que foi proibido de os meios de comunicação falarem, a imprensa falarem sobre o governo, As pessoas, ó, estou lendo agora, contrárias à ditadura, não tinham liberdade de expressão, e muitas foram perseguidas e torturadas. Tipo escravos, né, Tia? Não, não é escravos. Não, não eram escravos. As pessoas que iam contra o governo, elas eram perseguidas e torturadas, eram presas, tá? Utilizando a propaganda para fins políticos, Os militares, eles criaram órgãos especializados que produziam e divulgavam propagandas favoráveis ao governo. As propagandas que falavam a favor do governo. Para, dessa maneira, valorizar sua imagem. Valorizar o quê? A imagem do governo. Tentando convencer a população de que o país estava progredindo e que tudo estava bem. Vamos observar a seguir, mas antes eu vou ler aí o que o bonequinho está falando lá em cima, tá vendo? Atualmente, muitos políticos utilizam a propaganda para melhorar sua imagem. Ultimamente, atualmente. Não é só antigamente, não. Atualmente também as pessoas utilizam, os políticos utilizam a propaganda para eles melhorarem a imagem deles. Calma aí, João. João, calma aí. Fala, Luiz. Tia, minha mãe pediu para eu avisar para você que sexta-feira não vou poder participar da aula. Tá bom, depois a gente se fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso. Fala, João. João? Tia, como hoje em dia aparece na televisão esse troço de político. Exatamente. A propaganda política, né? Que a gente tem que estar muito atenta. As pessoas que votam têm que estar muito atentas a essas propagandas enganosas, né? As propagandas do meio de comunicação hoje em dia, elas propagam por meio de anúncios também, em estilo de vida e de consumo, que não são acessíveis à grande parte da população. Quer dizer, que nem toda a população tem condições financeiras. Não era só antigamente que fazia propaganda, que as pessoas não tinham condições de comprar. Uma propaganda do carro que a gente viu no início do capítulo 7. Mas, hoje em dia também. Vamos ver esse anúncio que nós temos aí na página 267 ainda, que está falando aí sobre um anúncio e uma propaganda. Miguel Jorge, é ótimo para ler propaganda aí. Lê para mim, Miguel Jorge, por favor. Fala do desenho também, igual você fala sempre. É desse catálogo ou é o texto? Não, é 267, essa verde aí que tem a rosa. Até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. E, então, o futuro chegou. Aí, qual é a imagem que nós temos aí? De quê, Cris? Tem uma flor aberta. Da foto grande. Tira, essa vitinha, tira. Deixa o Miguel Jorge falar. Fala, Miguel Jorge. Tia, quando eu crescer, eu fico lendo também tudo assim direitinho, porque quando eu crescer, eu vou querer ser narrador ou presidente. Se não der certo eu ser presidente, aí eu viro narrador. Tá bom. Eu estava rindo aqui na hora que você está, antes de você começar a falar, porque eu já imaginava que você ia falar alguma coisa da política. Eu já imaginava que eu te conheço. Que bom, mas que seja um bom político, tá? Um bom presidente da república. Isso aí, Miguel. Se não der certo ser presidente, como assim? Se eu não conseguir, a galera não conseguir votar, se eu não tenho um bom caminho, quando o presidente eu mudo para o narrador, entendeu? Eu, assim, tenho sido discurso. Tá bom, mas você vai ser um bom presidente. Eu vou estar em você. Eu vou estar em você. Todos nós iremos votar em você. Se você for um bom presidente. Eu vou votar no Brasil inteiro, tia. Eu vou votar no Brasil inteiro. Tia, eu vou votar branco. Vai votar nulo? Coitado. Faço com ele não. Então, vamos lá. Número três, a pergunta aí. Descreva a propaganda ao lado. Quem é que vai falar sobre a propaganda? O que entendeu aí? Quem é que entendeu alguma coisa que possa falar? Quem é eu? Deixa a Rian, depois Miguel Jorge. O Anny, você quer falar, o Anny? Tem que levantar o dedo assim na frente, que senão eu não vejo. Fala, Rian. Tia, na primeira flor pequena, quer dizer que o futuro ainda vai chegar. O futuro é essa flor pequena. E embaixo, o que o futuro chegou é aquela flor grande. Ah, sim, a flor grande. Muito bem. Olha o entendimento dele. Olha ele, está no caminho certo. Fala, Miguel Jorge. Fala, Miguel Jorge. Tia, é isso que a Rian ia falar. Não, fala do seu jeito, do jeito que você entendeu. Você não entendeu logo. É assim, o Brasil era, até 1974, o Brasil era apenas o futuro. E aí, quando... E aí, então, o futuro chegou, se para o Brasil. Sim, Gabriel. Gabriel? O futuro chegou no Brasil e tudo mudou. Tá, isso é o que está dizendo a propaganda. Mais alguém? Então, eu vou falar aqui para vocês, vocês falaram flor pequena. Sabe o que quer dizer essa flor? Não é que essa flor seja pequena. É uma flor, quando a rosa, isso é uma rosa, tá? É uma rosa. Quando ela ainda está desabrochando, ela está crescendo, ela ainda vai abrir. E aqui ela abriu, olha. Ela ainda está desabrochando. Eu vou explicar isso para vocês, olha. Vocês estão vendo? Quem está com o livro aí, 267, vai entender. Então, o que acontece? Isso é o governo militante. Isso, então, o que... Exatamente. O que eles quiseram mostrar com essa propaganda? Que a flor aí, olha, está desabrochando, ainda está abrindo. Até... Está escrito aqui, olha. Até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. Ele estava, né, desabrochando. Isso que eles quiserem. Está vendo, Tia, que o futuro chegou e a flor abriu. Exatamente. Então, o futuro chegou e a flor desabrochou. A flor abriu. Fala, Miguel Pereira. Tia, eu quero falar. Tia, eu sou eu, não é Miguel, não. Ah, sim, desculpa, Arthur. Não, mas eu vi o Arthur levantar o dedo e falei, Miguel. Porque eu queria que o Miguel falasse também. Vai, fala. Desculpa. E aqui, a rosa demorou um tempão para abrir. Aí, aqui está dizendo, até 1994, o Brasil era apenas o país do futuro. Aí, quando a rosa abriu, o futuro chegou. Isso é o botão. Essa rosa, essa primeira aí, é um botão. Traz a imagem de uma flor em botão. Botão no futuro. Isso. Representa o Brasil no passado. Antes do regime militar. Isso é a propaganda do regime militar. E uma flor desabrochando no final, para representar o momento aí que o futuro chegou, como diz aqui a propaganda. O momento é que é durante o regime militar. Já falando nisso, eu até achei que parece tipo um desenho numa lousa, profundo verde. Sim, mas era a propaganda que se colocava no jornal. Então, aí, eles mostraram o que eles queriam, o que eles queriam mostrar, o que eles queriam falar. Fala, Lani. E isso que está dizendo aqui? A flor que não está desabrochando, ela ainda não era o futuro. E quando ela desabrochou, o futuro chegou. Isso. Mas isso aí, o que eles queriam mostrar na propaganda deles, do governo militar. O que eles queriam passar para a população, para as pessoas. Como eu falo para vocês hoje, das propagandas. Você imagina. Mas é sempre assim, né? Um minuto, Manoel. A gente tem que ficar atento a tudo que a gente vê, as propagandas. Não só dos políticos, mas também as propagandas de produtos que são vendidos. Tá bom? Quer falar, João? Eu quero, Tia. Tia, eu quero. Tia, Manoel, João, Rian. Vai lá. Eu também quero. Tia, isso que eu ia falar aqui, também nem sempre era assim. Como a gente estudou, a gente foi propagandas de engano. Exatamente, Tia Manoel. Fala, Rian. Tia, na primeira flor, na página 267, é que o Brasil ainda está se formando. Indo de poucas poucas. Não, mas isso... Mas isso, Rian. Fala, pode falar. Em baixo, como está escrito. Então, o futuro chegou a dizer que o Brasil avaliou mais. Isso, mas era propaganda, como está dizendo aqui, Rian. Legenda, ó. Lê a legenda. A propaganda do governo militar, vinculado em 1969. É o que eles queriam mostrar, que eles queriam mostrar para a população, que o governo deles era assim. Como o Emanuel falou ali. Existem propagandas enganosas. Fala, João. E depois nós vamos ler o 4. Tia, como eu disse, vou reler de novo. E vou falar de novo. Hoje, agora, domingo, um monte de pessoa vai ter que votar. Em qual vereador ela tem que ir? Minha mãe disse que ela só vai votar no vereador, no presidente. Ela nem sabe quem. Não, não é presidente. Olha só. Então, vamos voltar aqui no número 4. Qual é a mensagem passada pela propaganda em relação ao governo da época? Qual a mensagem aí? Nós até falamos sobre isso, mas alguém quer falar mais alguma coisa? Nós falamos tanto, que nós até passamos por isso. Então, a mensagem aí, passada pela propaganda, é de que os militares faziam um ótimo governo. Isso que eles queriam dizer lá. Que o Brasil estava se modernizando. E que tudo estava bem no país. E, na verdade, não era isso. Como nós vimos lá no início do capítulo. Eles queriam mostrar que estava tudo bem. Não era isso. Agora sim. Quando chegar lá, o país é acabado, Tia. Fala de novo, Gabriel. Aí, quando chegar lá, aí pensa que as coisas são boas lá, o governo é bom. Mas, aí, quando chegar, o país é muito acabadinho. Ah, é isso. Não era assim. Você costuma ver propagandas políticas nos meios de comunicação atualmente? Reflita sobre elas. Quer dizer, vamos pensar e converse com os colegas. Que mensagem elas trazem a respeito dos políticos? Alguém costuma assistir? Alguém costuma ver alguma propaganda? E o que vocês podem falar aí? Falando assim. Pergunta assim. Alguém? Eu vejo a função de quando minha mãe está vendo... Gabriel, deixa eu te interromper para você falar mais próximo, Gabriel. E tira a mão do rosto. A gente não consegue te entender. Fala de novo. Quando minha mãe está vendo a novela dela, aí eu fico no lado dela, aparece a porção de propaganda de política. Isso. Então, você já deve ter observado que, hoje em dia, as propagandas, elas trazem o rosto dos políticos, eles se exaltam com as suas propostas, suas realizações. Também gostam de criticar os adversários, entre outros. Normalmente, eles valorizam sua imagem e destacam suas ações perante a sociedade. Eles falam o que eles vão fazer, o que eles prometem. Mais alguém? Ontem eu fui em uma eleição. Então, vamos agora pegar a agenda e abrir na página do... Eu vi no estado da sua... Eu vi o estado da sua mãe... Estátuos da sua mãe. A aula, depois a gente fala sobre isso. 268. Vamos lá. Página 268. Sim. Observe as propagandas a seguir e responda as questões. Então, nós vamos responder, vamos ver aí, ó. A primeira propaganda do creme dental, Colinos. A segunda fala sobre um anúncio de 1961, que é de quê? Está falando aí, English Lavander. É o que isso aí? O que quer dizer essa lavanda? Olha o frástico aí, é de quê? É de lavanderia. Perfume, lavanda, né? Perfume. 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 Muito bem. Então, letra A. Essa linha também tem tal com sabonete, que está escrito embaixo. Isso, também. Essa linha de perfume. Exatamente. Que também tem esse kit aí. Letra A. Relacione cada imagem à sua legenda. Então, vamos ver. Anúncio de perfume. Qual é? A ou B? B. B. De 1961. A segunda, anúncio de creme dental. Ah! O anúncio de 1935, está vendo? Mostra a mulher aí, olha. A mulher toda bonita, com os dentes claros. E aí, a propaganda do creme dental. Na outra, também tem pessoas e o frasco aí de perfume, que é a lavanda inglesa. Por isso que está aí, ó. English. Inglesa. Letra B. Posso? Podemos? A letra B? Pode. Pode. Letra B. De que maneira a propaganda A procura convencer, convencer o público a comprar o produto? Quem é que acha alguma coisa aí? De que maneira? Que essa propaganda da letrada, colinos aí, do creme dental. Fala, Marília. A pessoa na capa da revista. Sim, Alexandre. Ai, eu vou falar. Espera aí. Espera um pouquinho. Fala de novo, Alexandre. Olha, eu já disse que eu ia falar. Fala, Alexandre. Mas fala o que você quer falar. O seu jeito. O creme dental. A mulher e lá no perfume são os caras lá no final. Sim, mas aí na letra B você só vai escrever sobre a letra A, que é o creme dental, tá? É um anúncio letra A, tá vendo? Que em cima da propaganda tem A e tem B. Propaganda A e propaganda B, tá bom? Na questão letra B, de que maneira a propaganda A procura convencer o público a comprar os produtos? Alguém mais? Eu. Tia, pelo sorriso da pessoa. Também. Pelo bem-estar da pessoa. A pessoa está feliz, está... Isso. Isso aí, Gabriel, que nós tínhamos falado, né? Ela procura associar a ideia de dentes saudáveis com a saúde radiante da pessoa, a pessoa saudável, como o Gabriel falou aí, a boa aparência da mulher aí. Eles associaram tudo isso. Estimulando o quê? As pessoas apontaram o meu dente. Ai, eu vou ficar bonita assim, meus dentes vão ficar bons assim. Wani, por favor, Wani. Wani, tira isso daí, por favor. Que é hora da aula, é hora disso. Fala, João. João, vamos lá, João. Estamos perdendo tempo. O que é? É pelo sorriso da mulher. Exatamente. Eu botei. Mostrando uma mulher com sorriso brilhante. Muito bem, com dente saudável, né? Como o Gabriel falou ali, com a saúde radiante. Então, vamos lá. Letra C. Eu, tia. Fala, Miguel Jorge. Pelo dente. Porque o dente está limpo, está bonito. Isso, uma aparência saudável, né? Da mulher. Muito bem. Fala, Rian. Tia, pelo dente. Porque eles acreditam que esse produto que está mostrando na área fez isso. Gabriel. Tá bom. Olha o áudio, Gabriel. Valeu, Rian. Letra C. Qual das propagandas dá destaque à origem estrangeira do produto? Olha, falei sobre isso. Eu quero saber. A letra B é de perfume. É de perfume. Está escrito em inglês. Inglês Lavender. E por quê? Inglês Lavender, que é a tradução em inglês. Exatamente. Lavanda inglesa, né? Inglês Lavender. Então, é lavanda inglesa. Deixa eu terminar, que eu não terminei a pergunta. Tem duas perguntas e uma só. Por que isso era feito nessa época? Vocês falaram aí que a propaganda de destaque é a letra B. E por quê? Tia, quem é que vai falar? Eu, Tia. Eu que não posso falar, Tia. Deixa o João primeiro, que ele vai entender. Eu, Tia. Por causa que esse produto, Tia, era importado para outros países, para estenderem. Fala, João. Causa do cheiro, que também é gostoso, cheiroso. Mas aí, João, está falando que o produto em destaque é a letra B. Então, era feito aí dessa maneira. Por que isso era feito? Era de origem estrangeira. Não é o perfume. Você não vai sentir o cheiro pela propaganda aí. Não tem como. É, você vai ver que você vai se comer. Não, você se explica melhor aí. Não é pelo cheiro. O cheiro só quando você for na loja, se você puder experimentar. Ou quando você comprar, tá bom? O primeiro, Tia, é o perfume, né, Tia? Oi? Tia, o primeiro é o perfume. Porque o C tem duas perguntas. O primeiro é o perfume. Isso, a propaganda B destaque é o produto, é o perfume, de origem inglesa. Tá? Fala, Oliver. Por causa da tradução em inglês. Não, porque muitos brasileiros nessa época, Oliver, eles costumavam copiar o estilo da vida estrangeira. É por isso. Eles costumavam copiar o estilo de vida estrangeira. Por isso que o perfume em inglês aí. Aí as pessoas usavam muito. Nós já falamos nas aulas anteriores. Hoje, hoje, não comentou sobre isso. Mas nas outras aulas. Hoje, nós falamos sobre isso. Fala, Gabriel. Eu vou, Miguel Jorge. Eu vou, Jorge. Lembra o combinado? Dedo levantado. Fala, Gabriel. Eu também... Gabriel, fala próximo à câmera, Gabriel. A gente ainda te vendo. Você perde tempo. Eles também... Deixar o que eles falarem. Fala. Eu também queria apresentar o perfume para o mundo todo. Para se amostrar também. Não, Gabriel. Essa propaganda é aqui do Brasil. Só que aí mostra que as pessoas aqui do Brasil, eles tinham o costume de copiar o estilo estrangeiro, da vida estrangeira. Tá bom? Fala, Alexandre. Fala, Alexandre. Quer falar, João, Alexandre? Tia, eles botaram isso em inglês para chamar a atenção das pessoas e as pessoas acharem que era chique. Não, não é nem isso, porque o perfume, a lavanda, é inglesa mesmo. As pessoas aqui no Brasil que tinham o costume de, como hoje em dia ainda tem, né? Costume de comprar produtos estrangeiros. Perfumes estrangeiros. Tá bom? Tia, pode falar, João. De copiar o estilo estrangeiro. Tia, pode falar. Só um minutinho. João, pode falar, João. Por que vocês vão copiar na gelada? Ô, tia, eu botei para chamar a atenção. Sim. Fala, Oliver. Eu ajeitei aqui minha frase e agora eu coloquei. Porque tem a tradução inglesa e eles gostam de copiar as tradições estrangeiras. Sim, mas tira essa tradução inglesa, porque não tem tradução inglesa. Isso daí é a propaganda de um perfume inglês. Tá bom? Só tira essa parte aí que você botou tradução. Não tem. Então, história de hoje, nós fizemos a 265, né? Nós começamos na 265. Vão anotando, que não posso esperar, hein? Eu já vou para dar aula para outro aluno. A aula já acabou. Até 268. Casa. Eu quero todo mundo fazendo tarefa de casa, hein? Casa. 269. E lembrando que amanhã eu quero os alunos que não apresentaram o trabalho de português, na página 48, os quatro tópicos ali. Quem não pegou o tópico comigo, escolha um, pesquisa, escreve no caderno de produção pessoal, para amanhã falar sobre esse assunto, na hora da aula de português. Quem não falou ainda? Fala, Maria Laura. 265 até 268. 265 até 268. Casa 269. Fala, João. Ô, tia, a gente vai fazer parabéns para o Hugo? Sim, não gravando, vamos terminar, olha só, preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, tem aula de inglês, hein? Não é para ir embora, não. Hoje ainda tem aula de inglês. Dá licença, tia, por favor. Não é para depois não voltar.